Música 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 Ei, onde tu vens, girl? Eu só quero saber Sensore bem baixinho Só De mim Venha me beijar Eu sei que gostas Quando te pego de jeito Baby Esta noite Tu vais me conhecer Esta noite Não vais te arrepender Tu precisas de mim Acredite em mim Hoje serás A minha Minha Não vai Eu só Música 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 Música